Com certeza, uma das melhores telenovelas brasileiras da história foi Pantanal, exibida em 1990 na TV Manchete e hoje reprisada na Globo em 2022. E aí, me ajuda a escolher qual o melhor elenco, da Manchete ou da Globo? Vamos comparar os elencos e os personagens? Então curte, comenta, compartilha, blog social. Pantanal começando. Oi gente, vamos começar essa comparação sobre Pantanal na Manchete e na Globo com a Zefa Giovanna Gold na Manchete. A Zefa da Globo de Pantanal é a atriz Paola Barbosa. E aí, qual sua escolha? Um dos grandes personagens dessa história era o ator Claudio Marzo, que deu vida ao José Leôncio. Na Globo, outro grande ator vai dar vida a esse personagem, o Renato Góes. E aí, qual? Os dois são bonitões e galãs. Qual você prefere? Tem mais. Nessa lista tem o José de Abril, que na primeira versão da TV Manchete deu vida ao Gustavo. O Gustavo, da versão da TV Globo, vai ser vivido pelo Gabriel Stauffer, que é um recém-chegado ator da Globo, com passagem por outros canais. Tem mais um personagem super querido do público, o Zaqueu, que na primeira versão da Manchete foi vivido por João Alberto Pinheiro, já falecido. Já na versão da Globo, Pantanal, o Zaqueu vai ser Silvério Pereira. Muita gente aposta. E aí, qual sua escolha? Outra grande personagem de Pantanal na Manchete foi Maria Bruaca, que ganhou vida por Ângela Leal. Na versão da Globo, outra grande atriz vai viver esse personagem, a Isabel Teixeira, que muita gente acredita que vai arrebentar. Outro grande ator de Pantanal na Manchete, que já nos deixou, que partiu, foi o ator Romulo Arantes, que deu vida ao Levi, na versão do canal Carioca. Já o Levi, da TV Globo, vai ser vivido pelo ator Leandro Lima, que fez novelas na Record e está começando na Globo. Um dos melhores nomes de Pantanal na Manchete foi o ator e cantor Almil Sater. Ele deu vida ao Peão Trindade, que levava muita música para a novela. No Peão Trindade, da TV Globo, vai ser vivido pelo filho dele, o Gabriel Sater, que também promete música boa. Tem também, na história da Manchete, o ator José Dumont, que deu vida ao pai da Juma, o Gil. Na versão da Globo, o pai da Juma vai ser o ator Henrique Dias, que fez várias novelas no Plim Plim e sempre brilhou, fez muito sucesso. Vamos que a história segue e a gente chega a ela. Um dos grandes personagens de Pantanal, Maria Muda, que foi vivida por Andréa Rica na Manchete. A Maria Muda, da TV Globo, é a atriz Bela Campos, que ainda é pouco conhecida no público, mas o público espera muito. Nessa história de música de Pantanal, claro, tinha Sérgio Reis na TV Manchete dando vida ao Tibério. O Tibério, da versão da Globo, vai ser vivido pelo ator mineiro Guito. E muita gente acredita que esse cara vai surpreender o público. Será? Muitas atrizes se destacaram de verdade para o público brasileiro na versão da Manchete. A Guta era Luciane Adami. Na Globo, essa personagem vai ser vivida por Júlia Dávila, que fez outras novelas da Globo, sempre com muito sucesso. Na versão da Manchete, o personagem Peão Alcides foi vivido pelo Ângelo Antônio, ator já consagrado hoje na TV Globo. Na versão da Globo, o ator Juliano Casarré vai viver o Peão Alcides e muita gente acredita que ele vai arrebentar. Tem também uma grande atriz dos anos 80 e 90, a Elaine Cristina, que deu vida a Irma. Sua personagem, dessa vez, na Globo, vai ganhar vida pela atriz Camila Morgado, que já fez muitos trabalhos legais do Plim Plim. Vamos que nossa lista segue e a gente chega ao Velho do Rio, grande personagem de Pantanal na Manchete, que era o Cláudio Maso, mais um personagem. Dessa vez, a Globo dividiu. O Osmar Prado, grande ator de muito tempo da Globo, vai dar vida a esse grande personagem. Na versão da Manchete, José de Abreu viveu o Dr. Gustavo nas duas fases da novela. Na versão da Globo, não. O papel vai ser dividido e Caco Siocler vai dar vida ao Dr. Gustavo na segunda e última fase de Pantanal na TV Globo. Outra atriz que ganhou destaque nacional em Pantanal na Manchete foi Ingra Liberato, que deu vida a Madeleine, uma grande personagem dessa história. Na Globo, ela, Bruna Liz Meyer, atriz já consagrada do Plim Plim, vai dar vida a essa personagem. A gente chega mais uma vez a uma grande atriz brasileira. Jussara Freire, deu vida a Filó na versão da Manchete. Na versão da Globo, outra grande atriz, Dira Paz, vai dar vida a Filó nessa história e promete arrebentar. Tem também, claro, outro grande ator. Era o Paulo Gurgulho, na versão da Manchete, que deu vida ao José Lucas. Ele volta na versão da Globo em outro personagem. José Lucas, na versão da Globo, vai ser o ator Irandi Santos, que promete surpreender. Vamos que a lista chega. A mãe da Juma, Maria Maruá, que ganhou vida através de Kassia Kiss na versão da Manchete. Na versão da Globo, o público deve se surpreender com Juliana Paz. Será que ela é a onça dessa história? Sim ou não? Olha que a lista segue e a gente chega ao Marcos Palmeira, que deu vida ao Tadeu na versão da Manchete. Ele tá na versão da Globo em outro personagem. Tadeu na Globo vai ganhar vida através do ator José Loureto, que já é consagrado no print. Um dos grandes personagens dessa história é o Jove, que na versão de Pantanal na Manchete, era o Marcos Winter. Hoje ele tá na Record. O Jove da Globo é o ator jesuíta Barbosa, considerado um dos melhores atores da nova geração. E agora uma grande disputa. José Leôncio, na segunda fase de Pantanal na Manchete, ganhou vida através de Cláudio Marzo, já falecido. Na Globo, o José Leôncio, da segunda fase, vai ser o Marcos Palmeira, grande galã. E aí, quem você escolhe? Pra brilhar a cereja do bolo dessa história é a Juma Maruá, que na versão da Manchete foi Cristiano Oliveira, super jovem. Na versão da Globo, a Juma Maruá é Alanis Guinle, que fez sucesso em várias novelas como Malhação. E aí, qual o melhor elenco? Da Manchete, da Globo ou ambos são muito bons e não dá pra comparar? Eu quero saber a sua versão pra essa história. Mas não esquece, curte, comenta, conta pra toda a família, vira assistir o vídeo, bloco social.